LATINO RECORD MARIO FLO DIGRA DO ESTADO DE ALERTA Minha voz tá sempre a entrada a forma certa Já que tu queres imitar vai acerta Num podes a tua formula não tá certa Exagero no flow monenga Se não curte manda foi o monenga Daí bem magro malha só o monenga Eu to bolado e com a minha ho monenga Ua, to a viver muito rápido Vamo home e a fly tipo copy Isso aqui é que domina o jogo É triste saber quando é o cuspo do nó Che rapzinho, me pop Preguiçosos chamam os revistores Mas não viram antes dessa fama desse mano Que eu passei pra tá nesse top Confia e do people trouxe Tua batete com estrela de rock Mudei minha vida na primeira noite que eu percebi que eu não posso morrer pobre Ua, todos dia um dia de festa Minha nova chique gosta a luz de vela Ua, baca, baca e nout Não escrevo mais rimo da forma certa Ua, diga do estado da alerta Minha voz tá sempre a entrada da forma certa Já que tu queres imitar Não me lembro um dia de pôr água nisso Mato a fome dos meus fãs porque eu sou tão bom Tô a cozinhar essa sopa de letras Achas que já chega Ainda tô muito longe da minha meta Por isso que o puto exagera Sobe no palco e levanta a poeira Dor de cabeça eu sou nato nisso Não tem como um gás fazer besteira Cheio Decreto o estado da alerta Minha voz tá sempre a entrada da forma certa Já que tu queres imitar vai acerta Num podes a tua fórmula não tá certa Exagero no flow, monenga Se eu não curte, manda a fome, monenga Daí bem magro, malha só, monenga Eu tô bolado e com a minha ho, monenga Mariflo Mariflo